Eu tô aqui em Itacoari, com o pézinho sujo de toddy, vim aqui, ó, tô na casa do prefeito, a gente veio inaugurar antes dele, né, que ele ainda não mudou pra cá, ó, e a casa é bonita, é azul. Azul por quê? Azul porque é azul do céu, né, um azul claro, bonito, por que que o Amastro gosta de azul? Porque ele gosta de andar de avião, mas não é da marca azul, tá, ele só anda de gol. Muito bonita a casa dele, ó, ele arrancou a grama lá da rotatória, lá perto de casa da 1004, ó, trouxe pra cá, é, o Amastro é danado. Tem uns pneu aqui de uns carros da prefeitura, ó, tá criando a Elvis de Eugil, tem até água, ó, vou mostrar pra todo mundo aqui, ó, tem dengue aqui, ó, e o Amastro vai ter como bater a dengue pesada aqui também. Muito bonita a casa, bem arejada, a casa é branca, por lá dentro tem uma mangueira laranjada, é, tem uma mangueira laranjada de água. Acompanha comigo, ó, ó, o banheiro, ó o chuveiro do Amastro. Olha o chuveiro, meu amigo, esse chuveiro aí é coisa de louco, a água, ela não cai, ela espuma, ela já desce com shampoo desodorante, anti-infectante, isso daí previne três doenças e a cura do câncer, esse chuveiro, é chuveiro, meu amigo, o chuveiro vale mais que a casa. Ele achou que ia correr do IPTU, porque que é isento, eu já vim trazer pra ele e o dele lá do centro, viu, Amastro, não adianta querer correr não, eu vou trazer, viu. Deixa eu só dar uma olhadinha quanto que é o IPTU aqui. Moleque doido, rapaz do céu, ainda bem que esse é o do centro, meu irmão, eu trabalho três anos pra ganhar isso aqui, ó, ah, o IPTU, maluco. Calma aí, deixa eu ver aqui de novo. É, eu acho que ele vai morar pro S. Davi de Itacoari, deixar bonitinho aqui, e a casa tá vazia. Oi! Dá um eco aqui, não tem nada, nem só faz, Amastro, é pão duro, achei que já ia até aqui, ó, uma recepção pra gente. Até mais. Obrigado.